Música Quase o momento da posse na Câmara de Vereadores Em seguida o Legislativo imposta a Prefeita, o Executivo Nós estamos aqui com um vereador reeleito Cara que bomba, problema puro E disse que ele vai assumir uma pasta fortíssima aí na cidade Então a expectativa é muito grande Vereador Dessinho, como é que está o senhor? Tudo bem? Essa expectativa dessa nova legislatura Primeiro eu quero agradecer a Deus Agradecer a Deus por me permitir Três mandatos consecutivos E eu vou ter muito trabalho durante esses quatro anos Trabalhar em prol da nossa população, do nosso povo laurofreitense Vereador, o senhor é um homem de trabalho, de ação Eu soube que o senhor não vai legislar nesses quatro anos, nesse quadriênio O senhor vai para o Executivo, não vou dizer a pasta Deixa a Prefeita anunciar daqui a pouco Mas soube que o senhor é um homem retado O homem de dirigir a caçamba, dirigir o caminhão Pegar a pá do lixo, enfim O senhor não vai revolucionar essa cidade, né? Se der certo, o que vai dar em nome de Jesus? Eu creio que vai dar certo Porque meu nome é trabalho e o meu apelido é Hora Extra Então eu vou trabalhar em prol da nossa população Em prol da base da nossa prefeita Quanto mais eu trabalho Mais a nossa base cresce Nosso mandato cresce E o povo fica alegre E o povo fica alegre Obrigado.